No tag de volta aí, gurizada, vamos pra mais um vídeo! Gurizada, muita informação, vamos falar sobre Rafinha, vamos falar sobre Jean-Pierre, vamos falar também sobre o volante que o Grêmio deve estar contratando, o mais próximo. Tem bastante coisa pra falar, ontem o Romildo deu uma entrevista lá pra Rádio Pachola, que são parceiros aqui do canal, e a gente tem bastante coisa pra comentar sobre essa entrevista, beleza? Mas antes de começar o vídeo, galera, quero lembrar que o vídeo vai ser assinado pela 1xBet, o melhor site de apostas esportivas, onde vocês podem ganhar muito dinheiro aí apostando no Grêmio, né, gurizada? Então, galera, é dinheiro certo, principalmente apostando aí em jogos do gauchão, né, aposta no Grêmio. E lembrando que com o link que tá na descrição, se vocês cadastrarem por ele, vocês fazendo seu depósito, então, o primeiro depósito, vocês vão ter um super bônus de 100%, ou seja, depositou R$100, vão ganhar mais R$100 pra fazer apostas. Então, mano, aproveita, link na descrição. Então, vamos começar com o Rafinha, né, gurizada? O Rafinha, ontem, do nada, velho, na meia-noite, surgiu aí a informação de que o Rafinha estaria, sim, sendo procurado pelo Grêmio e que entraria na briga com o Flamengo. Teria, então, tipo um leilão pelo Flamengo, mas, mas, tem um porém, né, galera? Conforme a apuração que foi feita pelo jornalista Jeremias Werneck, foi contatado a ele, que não teria nenhuma possibilidade. Ele falou que pode cravar com 100% de certeza que não. E isso que estão circulando é uma forma de fazer com que o Flamengo se adiante, se apresse, pra acertar a contratação aí do Rafinha, mas que, de fato, o Grêmio não está nem um pouco preocupado com o Rafinha, não deseja contratar o jogador pelo valor que ele está querendo. Cara, seria um valor de um salário, assim, de top 3 salários do Grêmio, cara, girando entre torno de R$700 a R$900 mil, que eu acho um absurdo pagar isso pelo Rafinha, tá, sinceramente. Então, mano, acho muito, muito, muito coerente aí do Grêmio tirar o cavalinho da chuva e não querer, de fato, aí contratar o Rafinha, beleza? Além disso, também na, ontem na Rádio Pachola, também foi comentado, né, que o Jean Pierre não está sendo e nem será emprestado. Ontem havia os comentários de que ele estava sendo emprestado pro Fluminense, né, que o Fluminense estava bem interessado na contratação, mas não, cara, isso não vai acontecer. O Romildo já descartou sobre isso. Eu acredito que a única forma do Jean Pierre sair, mano, seria, cara, pra uma proposta bem alta mesmo, digamos, a nível de Flamengo, Corinthians, que poderiam arcar, ou então pra Europa. Então, a princípio, o Jean Pierre segue, sim, nos planos do Grêmio. Também foi perguntado sobre Matheus Babi, que, mano, a gente tinha falado que o Grêmio estava acertado já com o atacante e que, mano, começou a circular, não sei da onde tiraram do buraco, né, onde é que tiraram a informação de que Matheus Babi tinha sido contratado pelo Grêmio. Eu não sei da onde é que saiu isso, mas, enfim, não tem contratação de Matheus Babi, não tem negociação com o Matheus Babi. O que saiu ontem que o Romildo Bolsão falou pra Rádio Pachala é Nunca trabalhamos com esse nome, nunca. E obrigado, Romildo, obrigado, porque, mano, na moral, velho. Matheus Babi não dá, não dá. Não, 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 só um pouquinho, vamos nos respeitar, né, pelo amor de Deus. Sobre Cuadjar, também temos informação do Cuadjar, que ontem também o Romildo falou, respondeu, né, sobre o Cuadjar lá na Rádio Pachala, que é o seguinte. Não temos nenhuma situação com o Cuadjar. Ele está no meio do Campeonato Árabe. Precisamos de reforços agora. E ele não atende a nossa necessidade. É essa a frase, né, que o Romildo falou sobre Cuadjar. Então, Cuadjar pode ser um jogador que não vai vir para o Grêmio, né. E como eu já havia comentado também, cara, é o jogador mais improvável, assim, de vir por todos os trâmites e, principalmente, valores dele também, né, que assustam, dá muito medo aos valores do Cuadjar. E agora há pouco sai uma informação também do jornalista Lúcio Silveira. da DAZN. Eu falo DAZN e eu não falo o nome certinho, que eu não sei. É DAZN. DAZN. Ele falou que houve uma reunião aí do staff do volante Vila Sente, agora há pouco, em Porto Alegre. E o jogador interessa, sim, ao Grêmio. E a imprensa paraguaia noticiou aí, semana passada, inclusive, que o Grêmio iria fazer uma proposta. E agora está conversando com o staff do jogador. Vamos aguardar para ver questões, né, de valores, o que vai ser acertado ou não. Este volante que eu achei bem interessante, galera. E o cara é parecido comigo. Eu já falei aqui nos vídeos anteriores. Eu achei legal, achei interessante o Grêmio tentar esse jogador, que ele é um dos principais jogadores lá do Serro, né. E, cara, joga o Fino, joga o Fino. E ele tem quantos anos? Ele é novo, se eu não me engano. O Vila Sente, ele tem 24 anos, cara. Mano, pode ser um novo Kahneman surgindo aí, cara. Um novo Kahneman, assim, que o cara... Ah, Vila Sente. Que, confesso, cara, a gente não conhecia ele. A gente começou a acompanhar agora que surgiu esse nome. Nossa, pode ser um promissor jogador aqui no Grêmio, com certeza. E eu, cara, eu concordo com o Grêmio tentar jogadores assim. Porque muitas vezes dá certo, cara. Muitas vezes dá certo e paga menos do que pagaria para jogadores muito conhecidos. Que, às vezes, chega aqui, mano, e não joga nada. Entendeu? Então, eu acho bem interessante, sim, o Grêmio tentar jogadores como agora o Vila Sente. Beleza, gurizada? E sobre o Jailson, cara. O Romildo falou ontem também uma coisa. Vou deixar aqui a declaração do presidente. Esse aqui eu peguei lá da Gaúcha ZH, tá? Gosto muito do Jailson. Ele está por aí. Depende muito do ponto de vista sanitário e do que vai acontecer na China. Acho o Jailson um jogador extremamente importante para a formação do elenco. Pois ele preenche vários requisitos. Gosto muito dele. E acho que seria uma contratação muito importante. Mas, não sei se vai acontecer. E na Rádio Pachole, ele também respondeu, né? Que ele gosta muito do jogador e tal. Ele é muito fã do jogador. Mas que o Grêmio, a instituição Grêmio, já ele não pode responder o mesmo. Até porque ele acredita que não vai acontecer essa negociação. Mas, o próprio Romildo já disse. Ele gosta bastante. E ele gostaria que acontecesse essa contratação de Jailson para o retorno aí ao futebol do Grêmio. Lembrando que o Jailson está preso, basicamente, aqui no Rio Grande do Sul. Porque não pode voltar lá para a China. Ao que tudo indica, se liberarem para ele voltar, né? As portas para ele conseguir voltar para a China. Ele vai estar voltando para lá. Então, por isso que o Grêmio já nem cogita a contratação do jogador. Então, e segurizado, as informações foram essas. Muito obrigado a todos que acompanharam. Deixem aqui o like. Se inscrevam no canal. E não se esqueçam. O link é na descrição da 1xbet. Vão lá. Se cadastrem. Façam suas apostas. Que vocês não vão se arrepender. Forte abraço. Falou. E fui. E aí 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 E aí